E no capítulo dessa segunda-feira da novela Coração Indomável, na fazenda de Simone o cavalo de José Antônio se assusta com uma cobra e José Antônio cai do cavalo, ele é arrastado. Santo e Amador veem a cena e decidem levá-lo a sua casa. Carola adverte Mari Cruz dizendo que não a deixará em paz. No hospital, o doutor Guerra diz a Esté que José Antônio corre risco de vida por causa do forte golpe que lhe recebeu. Carola diz a Mari Cruz que ela também está na cadeia por assassinato. Carmela oferece ajuda a Carola para fazer da vida de Mari Cruz na cadeia difícil. Cira oferece sua amizade a Mari Cruz. Na cela, Carmela pede a Mari Cruz um cigarro e ela nega. Tereza expulsa Carmela de sua cela. Otávio diz a Dóris que irá embora com ela Lupita e Miguelzinho, se Mari Cruz for julgada culpada. O doutor Guerra pede autorização de Esté para operar José Antônio, pois acredita que ele está com a hemorragia interna. Dóris visita Mari Cruz fingindo que quer ajudá-la e lhe diz que pagará todos os honorários do advogado Navarro. Dóris diz a Mari Cruz que gosta de Lupita como se ela fosse sua própria filha. Mari Cruz lhe diz que Lupita jamais será e pede que Dóris a deixe em paz. Mais tarde, em sua cela, Mari Cruz diz que não se importa que Otávio e Dóris se casem, mas que jamais aceitará que Lupita fique com eles. Maria diz a Santa que irá embora do país. Dóris fora da cadeia vê Otávio chegar e diz que espera que Mari Cruz não aceite vê-lo. O doutor Guerra diz a Esté que, em consequência do golpe sofrido, José Antônio pode ficar em uma cadeira de rodas. Mari Cruz pede a Tereza que diga a Otávio que não vá mais vê-la. Otávio diz a Dóris que Mari Cruz não recebeu e que certamente segue odiando. No refeitório da cadeia, tentam provocar Mari Cruz. Carola gris de Carmela, Tereza aparece, a separa e tranquiliza. Dominga aconselha Mari Cruz que se cuide, pois Carola tem autoridade sobre as demais detentas. Maria chega com seu burrinho, ela quer pegar o ônibus. Neuda, Modinho e Perico visitam Mari Cruz.